Música Prossiga, minutos que podem mudar o seu dia. Incipiente ou incipiente? Notem os telespectadores, são duas palavras com a mesma pronúncia, ambas são adjetivos e com apenas uma das letras alteradas. São duas palavras, incipiente com S ou incipiente com C. E elas têm absolutamente significados diferentes, embora ligados entre si, como veremos. A primeira delas, incipiente com C, segundo dicionário, é a qualidade de quem começa, a qualidade do principiante, de quem não tem experiência. Já a segunda palavra, incipiente com S, significa ou designa aquele que é ignorante, insensato, imprudente ou que não é sapiente, que deseja, que designa aquele que é sábio, conhecedor. Para desenvolver em qualquer campo, seja ele profissional ou não, os indivíduos necessitam de experiências vivas que lhe proporcionem a formação. Como esperar que alguém aprenda algo se não tem a oportunidade do exercício? Isto ocorre com tudo. Para aprender a dirigir um veículo, precisamos exercitar. Para aprender a andar, uma criança precisa exercitar-se. E por aí vai afora, não é mesmo, telespectador? Com jovens ou adultos, a questão é a mesma. Não adianta ficarmos na crítica, designando incompetência, desinteresse e ignorância. É preciso mesmo oferecer experiências reais de aprendizado. Somente estas formarão pessoas capazes em qualquer área de atividade. Para que o incipiente com C não seja um incipiente com S, pensemos nisso e comecemos a valorizar aqueles que convivem conosco e de quem esperamos o melhor. Afinal, conhecer nunca é demais. E para todos nós que vamos aprendendo os princípios do amor e da fraternidade através do Evangelho de Jesus, a aquisição de virtudes, o aprimoramento moral, também é uma questão de exercício. É uma questão de nos colocarmos a exercitar a prática de adquirir virtudes. De termos mais coragem, mais alegria, mais perseverança, mais acolhimento, mais amor, mais fraternidade. Também é uma questão de treino. Por isso, prossiga, telespectador. Prossigamos, eu me incluo. Todos estamos nesse gigantesco aprendizado. Escreva para o prossiga. Prossiga, arroba tvmundomaior.com.br E juntos vamos caminhar rumo ao aprendizado que precisamos fazer.